As coisas vulgais que há na vida não deixam saudades São as lembranças que doem ou fazem sorrir Há gente que fica na história da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que estive contigo e acabei por perder Há dias que marcam em alto meio a vida da gente E aquilo em que tu me deixaste não posso esquecer Na chuva molhava meu rosto gelado e cansado Nas ruas que a cidade tinha já eu percorrer a lei E meu choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva a instantes morrer A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Na chuva molhava meu rosto gelado e cansado Na chuva molhava meu rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorrer a lei E meu choro de moça perdida gritava a cidade Que o fogo do amor sobe a chuva a instantes morreram E morreram A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Amém